Normalmente estudantes do município de Monsenhor Gil vêm a Teresina aos domingos para estágio nos hospitais da capital. Mas ontem a viagem foi manchada. Uma das estudantes, de nome Adilene Santos, ficou em pé no ônibus escolar. Em uma curva, houve um desequilíbrio que terminou em morte. Acabou se desequilibrando e bateu na porta e no que bateu na porta, a porta se abriu e ela caiu. Da queda logo, houve a fratura do crânio e ela já veio a falecer. Não aguentou? Não aguentou. Foi prestado socorro, o motorista prestou socorro, levou para o HUT, mas infelizmente não havia mais nada a fazer, no sentido de trazê-la à vida. O ônibus estava com manutenção correta? Manutenção correta, a gente faz sempre manutenção, além de ser um carro novo, com toda a estrutura de segurança que ele já tem, traz com ele, a gente faz manutenção regularmente. Uma fatalidade? Uma fatalidade, infelizmente. A auxiliar a família em algum momento? A prefeitura fez toda a cobertura, toda a cobertura, desde o hospital até a questão do funeral, até em casa, enfim, foi colocado para ela todo o amparo necessário nessa hora. A gente sabe que a família deve estar desolada, não é para menos, não é para menos. E eu quero até aqui dizer que seguramente, seguramente, eu sei exatamente o que a família está passando. Não é uma história de dizer assim, não, está sentindo. Não, eu sei dizer como é que é um fato desse dentro da família, seguramente. Então, a gente presta aqui toda a solidariedade à família e, claro, no que for preciso, a gente está disponível para qualquer situação que venha a aparecer. Obrigado. Obrigado.